Salve galera, Fiorimba aqui na área e dessa vez voltamos ao nosso Cuphead, porque hoje é um novo dia, uma nova chance de fazer melhor do que ontem, por isso que eu não vou desistir desse jogo, então vai deixar o like, comentar a inscrição e já vamos embora, sem enrolação, a gente tá preso aqui no Tom e Jerry meu irmão, eu não passo de jeito nenhum desse gato, desse gato, na verdade só do gato, do rato eu passo, mas eu vou passar aqui agora, vamos passar aqui agora meu irmão, ó Começamos mal, tá bom Beleza, ó o gato ali Vamos Mal, não, vamos pra quecer, vamos pra quecer, vamos a quecer, vamos a quecer, vamos a quecer que a gente vai passar Relaxa 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 Vamos que dá, vamos que dá Tá Ah, não deu né Calma que dá Calma que dá Calma que dá Relaxa que dá Relaxa que dá Vamos começar com o tomate Beleza, tamo bem Tamo bem Tamo bem Sem problema Tá, mas eu fui de boca no negócio que ele tacou, né Ah, de novo Aí é pra ver, hein Aí é pra ver, hein Ó Tá, vou guardar esse aqui tudo pra matar ele aqui, ó Não deu dano nenhum isso, meu irmão Cresceu nada, pô Trocar meu poder Vou trocar meu poder Ah Ah Não me arrolava Não tem nada não, mano Tomei nada Vamos Tem que trocar meu super poder, mano Esse aqui não tá legal, não Tá, porque começamos bem Acho que aqui não tem necessidade de eu tentar pegar esse pair não, mano Que é bem de boa Que é bem de boa Vamos, ó Que é tranquilo Ah, eu achei que eu tava com um super já, mano Aí eu dei mole demais Puto, dei mole demais Pô, peraí, não Peraí, vamos trocar esse meu super poder aqui que não tá legal, não Esse super poder não tá legal Esse aqui era bom Esse aqui era bom demais O shot B? Peraí, vamos deixar assim mesmo Agora a gente vai passar desse rato E do gato Vamos Vamos passar Se bem que tem um 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 tiro Que eu dou Quanto mais perto dele Mais dano eu dou, né Não tem um negócio assim Será que seria válido a gente testar aqui? Tem que comprar o tiro, né Tem isso Tem isso Pô, aqui a gente tá dominando, né pai Aqui a gente tá dominando, né Ah Por que que eu fiz isso, mano? Ó Ah Mentira, mano Mentira, mano Tá Tá muito roubado isso aqui Tá Tá Vamos Aqui já vai vir pra cá Pra cima de mim Tá Já chega assim Tá Aqui a gente pegou o jeito, né Porque não tem erro Porque não tem erro Abaixa Pô, mano Mas aqui, pô É difícil, mano Porque, pô Me prende, cara Ó Ai, ó Pô Tem algum jeito que eu não sei o que tem que fazer pra Pra conseguir passar aqui, mano Aí, agora vem o gato Ó Dá o dano no gato Tira esses bichos aqui Tira esses bichos aqui Ó Tá Tá Sai Sai Pô, mano Falta só um pouquinho Pô, mano Falta só um pouquinho Hum Nossa Agora jogou robô pra mim Nossa Agora jogou robô pra mim Nossa É A parte do tomate A parte do tomate é chatinha Eu já peguei o jeito Mas é bem chatinha Vou ser bem sincero com vocês, ó O que é esse? Vamos embora Não posso tomar dano até a gravata Não posso Vai Não posso tomar dano Vamo Tá, vai virar, vai vir pra cima como louco e eu fujo esse Ah Tá, 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 tá Vira logo o foguete no meio Tá, manda até essa nova estratégia aqui Ah Pô, mas eu fiquei soneta e eu dei mole demais Ah, mas aí eu... Porra Mano, não é possível, cara Não é possível Tô dando muito mole, cara Tô dando muito mole Tô dando muito mole Tá muito mole Ó, mesmo o tomate agora Tá Tá Ó, já foi Ah, vem o chão pra baixo, não sei porquê, né? Estamos com duas gilas aqui no gato, duas gilas aqui no gato, duas gilas aqui no gato, vamos, extrair esse bicho aqui, tá, calma, não, 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 estou com muito pouco agora, não é possível, mano, não é possível, vamos, vamos, tá, aqui é easy, né, mano, que eu já peguei o jeito, quantas vezes que eu já fiz, né, Ó, e... Igual que o pai tá pegando o jeito, mano, Pô, mas, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, Ah, subi na hora errada, era pra eu chegar no gato com duas vidas, Ai, eu dei um parry, mano, eu dei um parry, não é possível, cara, não é possível, mano, Olha, admiro quem faz desafio nesse jogo, cara, porque não é pra qualquer um, não, Mano, é mesmo, vamos, 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 agora vamos, cara, boa parraçada, agora a gente vai, Cara, acho que eu vou tirar esse negócio da bomba de fumaça e botar quatro vidas, Quem sabe assim a gente não chega lá, Errei tudo, né, por que que eu fiz isso? Ah, meu tempo tá errado, ah, tá tomando um... Jogo de... Jogo de... O... O... S... 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 Caralho! Mermão! Caralho! Só ficar aqui, fica de boa. Não faz esforço, não. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ah, pô, é mentira, cara. Que mentira esse negócio de me pegar. Por que que do lado, do lado pega? Esse lado aqui é errado. Esse lado aqui é todo errado. Não funciona aqui. Não funciona as coisas aqui. Eu apertei os tamanhos. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Cara, não tem como! Não tem como! Acabou a palhaçada agora. Quem já começou aqui é o negócio errado. Porque não é pra ele começar desse lado. Ah, fui de boca no fogo dele, mano. Ai! Ai! Se cumprir o que eu ia fazer, tava com o negócio do lado do fogo do outro! É possível, mano! O gato! O gato! O gato! É possível! O que é isso? É impossível! Tô silêncio porque eu tô concentrado! Tô silêncio! Vem, mano! Vem, maluco! O que tem que fazer, cara? Não tem! Ele prende! Caraca! Sacaneca maldita! Não fazia de coisa direito! Impossível! Me queimam! Do inferno! A... 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 Aqui me quebrou, né? Ai, porra! Ai, porra! Tá tomando... Não morreu ainda! É! O especial da cara dele! É impossível, mano! É impossível! Desisto! Desisto! Eu desisto! Eu desisto! Ai! Dar o peri! Por que eu fiz isso, Mano? Por quê? Essa matéria vai ficar rosa. Aqui vai! Eu sangue!! É a última! Não tá dando não. Não, não! Não tá dando. Não tem como. Tá dando, não tem como. não tá dando não tem como eu vou ter um ataque, maluco eu vou ter um ataque eu vou ter um ataque vamos, tá chegamos com três giras nesse garfo três giras fazer o negócio pulado errado ainda vamos 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 é impossível é na força do ódio esse jogo mano esse jogo é na força do ódio não tem como é na força do ódio é impossível abriu lá tá maluco cara tem alguma coisa ali ó tem que ir ali dá pra chegar ali tem uma fasezinha aqui pra gente passar sem problema sem estresse vambora tem um tacando um martelo ali aqui eu me jogou pra trás aí E aí, vamos lá. O tiro azul me dá mais dano nesse bicho, para o fogo passar. O tiro azul me dá mais dano nele. Olha o leão, filho da mãe. Olha o leão! Olha o leão, irmão! Olha o leão! Olha o leão, irmão! Eu acho que eu tenho que usar mais o dash da fumaça. Ela vai sopar no rabo! Olha o leão! Que fase ridícula! Esse fogo é esse maluco do martelo, do bumerangue, sei lá quem taca. Mas já vai dar tempo desse aqui voltar, ó. Mas já vai dar tempo desse aqui voltar, ó. É um pouco de vida já. Esse fogo aqui é imorível. Esse fogo aqui não morre. Tá, calma. Muita calma. Muita calma. Tá. Tá. Eu cheguei até onde? Eu cheguei na metade da fase, meu irmão! Eu vou empatar. Eu vou empatar. Não é possível. Eu vou empatar. Agora, vamos! Ah, meu irmão! Isso não me pegou nunca! Isso não me pegou nunca! Eu vou empatar! Eu vou empatar... É possível, mano! É impossível, mano! Tá, chegamos aqui com duas vidas pelo menos. Duas vidas. Tá, uma vida. Uma vida. Esses dragãozinhos, mano. Cara, esses dragãozinhos, vambai. Ai! O que por isso que aconteceu, mano? A gente não pode tomar um dano. Nenhum dano. Nenhum dano. Tá. Tá. Vamos. Meu Deus, fica com espinho. Que porra. Vambora. Vambora, meu amigo. Ó, vai ter um boss aqui ainda, mano. Vai ter um boss aqui ainda. Ó. E está fazendo ele, não? Mano, faltou um tiquinho de nada. Essa parte aqui é bad. Não, estou aqui na agilidade também. Não tenho mais esperança, não tenho mais o que fazer. Esse leão é bem mortal. Acabou o vídeo, valeu, tchau. 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 Tchau.